Nosso programa de hoje vai trafegar entre os mundos da militância, da academia e da poesia, não necessariamente nessa ordem. Como é possível usar o conhecimento intelectual para alavancar as pautas antirracistas em nossa sociedade e, ao mesmo tempo, utilizar a poesia como veículo de comunicação dessas ideias e, particularmente, de conscientização e elevação da autoestima da população negra. E vai lutar para a liberdade, país! É muito bonito o negro, minha gente! É maluco quem nos detesta! É maluco quem detesta essa nossa alegria! Eles carregam o ódio! Nós carregamos a chama da nossa liberdade! Nós carregamos o povo brasileiro! Atenção, todo mundo, para perto do carro de sol, por uma questão de insegurança nacional! Companheiros, existe uma organização da marcha! Todo mundo atrás do carro de sol! Todo mundo atrás do primeiro carro de sol! Não, não! A discriminação! Não, não e não! A discriminação! Não, não, não! A discriminação! Nosso convidado de hoje tem uma carreira acadêmica brilhante! Graduado em História, tem mestrado e doutorado em Educação, sempre trabalhando com temas ligados à questão racial. Além disso, tem especialização em História da África e do Negro no Brasil e em História do Século XX, ambas sob orientação do querido e saudoso professor José Maria Nunes Pereira. Iniciou sua militância no movimento negro na década de 1980, participando de organizações como a CIMBA, Sociedade de Intercâmbio Brasil-África e o IPCN, Instituto de Pesquisas das Culturas Negras. E foi um dos organizadores da famosa Marcha de Maio de 1988 contra a Farsa da Abolição. É membro do Instituto Búzios e faz parte da coordenação dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, além da campanha pela implementação das leis 10.639, 11.645. E, como se não bastasse, é um poeta que nos brinda diariamente contextos em que aborda com sensibilidade temas relacionados aos problemas que vivenciamos e as formas de superá-los. Vamos conversar com o intelectual, militante e poeta Aderaldo Gil. Gil, é um prazer imenso para nós recebê-lo aqui em nosso culto e em resenha. E, antes de mais nada, eu quero dar os parabéns por esse lado que eu não conhecia seu, exatamente essa brilhante carreira acadêmica. Mas a militância negra começou antes, não foi? É, bem antes. Bom, queria primeiro agradecer o convite do Filó e do Medeiros. O Cultine é um site importantíssimo. Eu uso muito, né, e dou muita referência ao pessoal que lida com magistério, com pesquisa, né? É uma fonte, assim, riquíssima e praticamente única. Eu fico falando para as pessoas, se luta contra o Racismo de várias formas, inclusive com a imagem e com o audiovisual. E a turma do movimento negro já faz isso há muito tempo. Não é à toa que tem aí, desde 1982, pelo menos, material muito bom. E eu comecei na década... 1980, precisamente 1980. Muito antes de ter entrado na faculdade, porque eu entrei em 1985. E, desde 1980, essa questão racial, ela vem... Porque a gente entra de cabeça, né? Vocês aí, bem anterior a mim, também devem ter passado a mesma experiência. Quando a gente entra, não sai mais. E começou lá pelo IPCN, como sempre, aqui no Rio. E quem te levou para lá? Como é que você foi parar no IPCN? Foi uma história muito interessante, rapaz. Eu trabalhava, eu tinha 19 anos. Eu trabalhava no Bradesco, ali na 1º de Março. Morava em Niterói. Pegava a barca, atravessava a Praça 15 até a 1º de Março. Uma dessas... Foi o meu primeiro emprego, na verdade. Eu vi... Na praça tinha umas bancas, né? Um determinado dia eu vejo uma banca, escrita assim, banca de madeira, com uma faixa em cima. Movimento Negro, bota banca. Eu olhei aquilo ali e falei... O que é isso? Eu já estava ligado um pouco nessas questões. porque o meu pai sempre me falava, leva a identidade que na Blitz, entendeu? Carteira de estudante, e na Blitz a polícia vai em cima dos negros. Meu pai fazia isso sempre desde 14, 15 anos, quando comecei a sair. No seu ambiente familiar, não houve aquele negacionismo de que muitas famílias... Não, isso não, passando a mão por cima. Você foi... Teve um leitamento racial. Caso do meu pai, porque o meu pai, na verdade, é meu tio-avô, que me criou desde os dois anos de idade. O meu pai biológico eu não conheci. Ele me criou desde os dois anos de idade, como pai. Então, é o meu pai, né? E ele tinha isso na cabeça do jeito dele. Era assim. Eu vou sair. Cadê a identidade? Cadê o documento da escola? E ele falava direto. Ele era militar também, era da marinha. Dizia, se a polícia entrar no ônibus, eles vão em cima dos negros. Então, você tem que estar documentado. Só esse detalhe já era um toque. Entendeu? E aí... A preocupação de que você estivesse bem arrumado, bem vestido, não é isso? De estar bem arrumado. Aquela coisa de estar bem... Com a aparência adequada. Isso ele tinha... Mas o que ele mesmo se preocupava era com a questão do documento. Porque ele dizia que era a forma de mostrar que não é bandido, não é marginal e tudo mais. Mas eu só estou citando isso porque veio dele essa questão desde jovem. E aí eu sempre carregava isso e a gente vai repetindo. E com 19 anos, eu olhei aquela faixa Movimento Negro, Bota Banca. Aí eu andei um pouco, depois eu falei... Eu voltei. Falei, pô, o que é isso aí? Aí eu fui lá. Na banca tinha uma mulher negra. Eu vi jornais. Viu o jornal Simba. Outros jornais de imprensa negra. Vi alguns livros. E tinha um panfleto escrito assim. Por que devemos lutar contra o racismo? Era uma folha. Por que devemos lutar contra o racismo? E aí quem estava na banca? Suzete Paiva dos Santos. A primeira... Ela que me levou. Ela chegou e falou... Eu fiz um monte de perguntas e tal. Num dia, num determinado momento, ela falou... A gente se reúne aqui. Aí mostrou o endereço do PCN, Mendes Sá 208. Parece lá de vez em quando a gente vai... Aí quando a gente falou, a gente vai fazer uma reunião na sexta-feira para avaliar a questão do 20 de novembro. Ela explicou. Tudo aquilo para mim era uma novidade. Mas ficou marcado. E eu fui na sexta-feira lá, quando eu entro no IPCN, aquela casa cheia de negros e negras, e eu nunca tinha visto aquilo daquela maneira. Aí eu fiquei lá olhando, observando. A Suzete me reconheceu e tal. Aí me apresentou a turma, a Mauri, o Iedo, o pessoal que estava lá na hora da reunião. E aí tem um dado. Esse dado é fundamental, o Filó e o Medeiros. Esse dado é fundamental. Porque nesse dia... Aí eu comecei mesmo nesse dia. O Amauri pegou a palavra, falou e tal, e falou, nós vamos amanhã, que seria sábado, fazer uma ação do negro na rua, em Campo Grande. Eu morava em Niterói. Em Campo Grande. A gente precisa ter mais gente, porque a polícia disse que ia intervir e tal. Fiquei com aquilo na cabeça. Saí de lá, fui para casa, acordei cedo, no outro dia, atravessei a barca, fui para a central, peguei o trem e fui para Campo Grande, no dia seguinte. Chegando lá, aí eu vi a atividade que comecei a participar também, que era chamada de Ação do Negro nas Ruas. era um cenário que era criado na praça, no Calçadão. Tinha cartulinas que o togo fazia, as cenas de violência policial, precisa-se de emprego, precisa-se de boa aparência. Aí tinha uma fila, o negro bem vestido era preterido, do branco, mal vestido e tinha a questão também da violência à mulher negra. Isso tudo desenhado daquela maneira maravilhosa que o togo fazia. Foi lá que eu encontrei. Encontrei togo, Carlão, Miranda, Iedo, a Mauri, a Suzete e o Tião. Tião da TVE. Não sei como é que está o Tião. Mas o Tião me conheceu pequeno, porque ele estudou com os meus irmãos, porque a gente morava em Laranjeiras, ali na Pereira da Silva. Eu conheci o Tião desde pequeno. Quando eu vi o Tião, eu falei, pô, aí a coisa... Ali foi o começo, entendeu? Porque, efetivamente, eu comecei a participar e não saí mais. E você participou de duas organizações, a Simba e o IPCN, duas organizações importantes na década de 80, mas que havia uma certa rivalidade entre elas. Como é que você via isso? Realmente havia, mas as duas estavam no mesmo lugar. porque a Simba tinha uma salinha lá no IPCN, lá em cima, que praticamente era o jornal. E aí, realmente, eu me aproximei do Amaury, do Iedo, da Suzete, da turma que tinha uma visão, olhando assim, retrospectivamente, uma visão de que a mais radical da luta, que era contra a integração do negro, que tinha que ser a revolução, e tudo mais. Mas a gente tinha uma boa relação com todo mundo ali. Porque o IPCN, depois eu me associei, tinha aquelas assembleias, ali era um lugar de debate, era uma divergência de ideias, às vezes de métodos, de como fazer a luta política. Mas a convivência e os momentos em que teve que se unir forças para realizar as marchas maravilhosas que o movimento negro fez nessa década, os momentos marcantes como o que aconteceu em 1982, quando os negros foram amarrados no pescoço, que ninguém marcou reunião nenhuma, todo mundo foi naquele dia. quando saiu a fotografia lá no jornal, a gente acabou indo para o IPCN, isso em 82. E aí construímos um movimento ali naquele momento de um dia para o outro. Então, apesar dessas visões divergentes na época, na hora de construir o enfrentamento, havia, de fato, uma união. E aquilo ali foi uma coisa que aconteceu porque ocorre em todos os movimentos sociais. Você sempre tem divergências de entendimento, mas, de qualquer maneira, eu acho que o espaço do debate foi salucado. Agora, a marcha de 88 contra a farsa da abolição, talvez tenha sido o maior ato público antirracista no Rio de Janeiro em todos os tempos. Quando voltarmos no próximo bloco, você vai nos dizer o que foi, como é que foi participar da organização dessa marcha, como é que foi aquele processo tão vitorioso, uma marcha tão bem sucedida. No próximo bloco.